Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Um terreno baldio localizado na rua Guaíba, no Balneário Rebelo, está prejudicando alguns moradores. Conforme relatos da comunidade do bairro, diversos restos de entulho e lixo estão sendo descartados regularmente no local. O mato alto, que serve como ambiente próprio para a proliferação de diversos insetos, também é outro problema, constatado pela comunidade. Conforme moradores da prefeitura, foi notificado do problema, mas até o momento nada foi solucionado. Conforme a Secretaria de Meio Ambiente, o descarte de lixo é caracterizado o crime ambiental, passivo de multa para quem for flagrado realizando este tipo de ação.